Bom dia, minha rapaziada, pra quem não dormiu, bom dia pra quem não dormiu, sobe a vinheta, sobe a vinheta, sobe a vinheta, 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 bora, 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 porque o Colossal, meu amigo, é o campeão brasileiro da Série B de 2023 e vamos falar de notícia aqui pra você, vamos falar de coisa importante, Vitória pode não, o Vitória vai colocar uma bolada milionária na sua conta, meu amigo, isso mesmo que você está escutando, vou detalhar todos os valores que o Vitória vai receber com o título dessa Série B, você vai sair desse vídeo completamente entendido, compreendido, de tudo que o Colossal vai ter direito, faz o pique, CBF, porque está tudo garantido, pra quem dizia que não íamos disputar a Copa do Brasil, infelizmente o secador quebrou, caiu do cavalo e é isso que acontece, rapaziada, eu sei que esse vídeo aqui, vai ter milhares de visualizações, porque o assunto é muito importante, então quero pedir a você, você que está chegando aqui agora no canal, você não é inscrito, rapaz, poxa, me ajude, ajude aqui esse rubro negro, que faz um trabalho diário aqui com vocês, trazendo informações do Vitória, muitas notícias em primeira mão, inclusive com muita credibilidade do nosso canal, olha meus amigos, a gente se dedica ao máximo, é muito comprometimento e dedicação, pra trazer a você sempre o melhor conteúdo aqui no canal Resenha do Leão, tá certo? Então deixa o like no vídeo, clique aqui, se inscreva no canal, você vai fortalecer com a gente, tá certo? Então é isso aí, lembrando a você que o vídeo também tem o oferecimento de Uniagro, na Fazenda ou no Estádio Agro, em todos os campos, patrocinador do Vitória e também da Jacuipense, parceiro do canal Resenha do Leão, quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Gondim, que acreditou, que abraçou o Vitória, e ó, esse chega junto, meu irmão, esse é torcedor e patrocinador do Vitória, nós temos que valorizar isso, tá? Nós temos que valorizar esses parceiros do clube, porque o Paulo Gondim realmente, ele ajuda o clube, velho, Fabio Mota já falou várias vezes sobre o Paulo, sempre socorrendo o clube aí, pagando os bichos, colocando jogador no clube, pagando transfer ban, então eu fiz questão de falar pra vocês aqui, porque é muito importante o trabalho de Paulo Gondim e da Uniagro, junto com o Esporte Clube Vitória, beleza? E teremos sorteio de ingresso aqui, viu? E com a presença do Paulo Gondim, já vou falar em primeira mão pra vocês isso. Bora lá, pessoal! Vitória, campeão da Série B, vai embolsar 2,5 milhões de reais pelo título da competição, esse é o valor de quem ganha a Série B, 2,5 milhões de reais. Pega a calculadora pra vocês somando aí, pra você não perder nada, tá certo? Com o título da Série B, o Vitória já vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, é isso mesmo, Vitória, não vai precisar passar por primeira nem segunda fase. O campeão da Série B já entra na terceira fase. Antigamente, quando um clube entrava ali na terceira fase, geralmente são os clubes que jogam Libertadores, que foram campeões regionais, eu acho também, no caso a Copa do Nordeste, e o campeão da Série B. Então, antigamente, esses clubes não recebiam as cotas referentes à primeira fase e à segunda fase. Só recebiam as cotas referentes à terceira fase que eles estariam entrando. Mas mudou. A Copa do Brasil tem agora um novo contrato de TV, com novas cotas de TV, e eles fizeram justiça, né? Porque não tem cabimento. Você é beneficiado por jogar a terceira fase, e vai ser penalizado de não receber os valores da primeira e da segunda fase, então não tinha cabimento. Eles ajustaram isso, e agora o campeão da Série B vai entrar, como sempre entrou, na terceira fase. Só que a diferença é que vai receber os valores, tanto da primeira fase e como da segunda fase. O valor que o Vitória já garante, já coloca no bolso, CBF pode fazer o Pix, Ednaldo Rodrigues, faça o Pix, meu garoto, porque já está garantido, já está sacramentado isso. O Vitória tem uns 2 milhões e meio do título da Série B, e aí vai ter mais 1 milhão e 400, referente à primeira fase, vai ter mais 1 milhão e 700, referente à segunda fase, e vai ter mais 2 milhões e 100, referente à terceira fase. Então some aí 2,5 da Série B, 1,4 da primeira fase, 1,7 da segunda fase, 2,100 da terceira fase. Dá um total de 7,7 milhões. Esse valor já está garantido no bolso do Vitória. Esse valor vai entrar nas contas do Vitória. Marcos, quando que entram esses valores? Aí, meus amigos, é quando começar a Copa do Brasil. Só que o Vitória é um clube, hoje, que precisa de recursos para sobreviver. Tem muitas contas para pagar, muitas pendências. Certamente o presidente Fábio Mota tem um bom relacionamento com Ednaldo Rodrigues. Deve pedir aí alguma antecipação, até mesmo para sair do sufoco e conseguir respirar melhor. Até mesmo montagem do elenco para 2024. Então o Vitória vai ter esse fôlego financeiro. Mas não acabou não, tá? Não acabou não, tá? O Vitória, passando da terceira fase da Copa do Brasil, o Vitória pode colocar no bolso mais 3,3 milhões de reais. 3,3 milhões. E esse valor de 7,7 milhões, que já está garantido, pode ir, se o time passar da terceira fase, para 11 milhões de reais. É isso mesmo. Olha a importância desse título da Série B, meus amigos. E, por exemplo, Vitória agora é um time de Série A. Vai ter orçamento de Série A e vai ter elenco de Série A. Então, para um time de Série A passar da terceira fase da Copa do Brasil, não é nada difícil. Não é nada coisa de outro mundo. Então, meus amigos, o Vitória tem, sim, grandes chances de embolsar mais esses 3,3 milhões. Passando das oitavas de finais, que ele vai passar da terceira, vai para as oitavas. Passando das oitavas de finais, ele já garantiria, olha só a importância disso, cara. Ele já garantiria mais 4,3 milhões. Meus amigos, olha só a importância do Vitória com esse título da Série B. Então, o montante do Vitória aqui pode chegar, pelo menos, a 15 milhões e 400 mil reais. Claro, estou falando aqui, ele disputando até uma quarta de final. Está certo? Ele chegando aqui até as quartas de finais. Não precisaria nem passar das quartas. Só de disputar as quartas, ele já garantiria 15,4 milhões. Mas para você não se perder, não se confundir, o valor que o Vitória garantiu é o valor da Série B e as três primeiras cotas, que dá um total de 7,7 milhões de reais. Os 3,3 milhões e os 4,3 milhões é se ele passar da terceira fase e passar das oitavas de finais. Está certo? Espero que você tenha entendido esse assunto, porque eu procurei explicar aqui da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua companhia. Já, já estou indo lá para a porta do Barradão. Vai ter um evento lá com o prefeito Bruno Reis. E vou tentar fazer as filmagens. Vou tentar até mesmo entrar em ao vivo para você acompanhar aqui direto do canal Resenha do Léo. Beleza? Grande dia, campeões brasileiros. Um grande abraço para você. Somos merecedores desse título. Um abração. Tamo junto. Bom feriado, hein? Tchau, tchau.